E nesta quinta-feira, 30 de agosto, a Caixa Econômica Federal anunciou uma nova linha de crédito imobiliário para pessoas físicas, com uso de imóvel como garantia. O procedimento, chamado Home Equity, possibilita taxa de juros mais baixas. Em live realizada no canal do YouTube, o presidente da Caixa Econômica Federal explicou como irá funcionar esta nova linha de crédito. Confira. O que é o crédito de Home Equity? É uma modalidade de crédito na qual o imóvel é utilizado como garantia muito comum em outros países do mundo, em especial nos Estados Unidos. E é muito relevante por quê? Porque reduz, permite a redução nas taxas de juros de crédito pessoal porque existe uma garantia real, a garantia normalmente mais relevante para qualquer família. Aqui na Caixa Econômica Federal há essa sensação clara de focar nos segmentos de crédito com os prédios para a pessoa física e para as pequenas e médias empresas, onde eles sejam bons para o banco, mas reduzidos para a população. Esse é um equilíbrio importante. Então, a partir da segunda-feira, dia 3 de agosto, essa linha de crédito estará valendo, são as menores taxas do mercado e um ponto muito importante é que nós vamos oferecer nas três modalidades, corrigidas pela taxa referencial de juros, corrigidas pelo IPCA e pela taxa fixa. Ou seja, nós conseguimos ter todas as ofertas de crédito imobiliário, o que permite que nós tenhamos uma gama de clientes mais satisfeitos, num volume maior. Neste momento, é para os imóveis livres de ônibus, ou seja, que não tem uma garantia para nenhum outro banco, nem para a Caixa Econômica Federal. Está disponível no caixa.gov.br e a contratação, tanto nas agências da Caixa Econômica Federal, são mais de 4.200, como nos correspondentes Caixa Aqui, são mais de 8 mil correspondentes exclusivos da Caixa Econômica Federal, os CCAs, pelo Brasil inteiro. ou seja, mais de 12 mil pontos de venda físicos, aonde os clientes podem realizar a contratação. O IPCA, a partir de 0,60% ao mês, ou seja, IPCA mais 0,60%, também até 15 anos, 180 meses, e aqui com até 50% do valor do imóvel, ou seja, o crédito chega ao máximo em 50% do valor do imóvel, em até 15 anos, e a partir de 0,60% ao mês, mais IPCA, dependendo sempre de uma relação de comercial com os clientes. O banco também reduzirá a taxa de juros cobrados de pessoas físicas para a construção individual ou aquisição de lote individualizado. Claro, quer saber as principais notícias? Acesse www.abcdabc.com.br ou nossas redes sociais, que é o facebook.com.br ou no Instagram, que é o arroba abcdabc underline oficial. É o ABC da ABC focado em você. Acesse www.abcdabc.com.br